Doutor Otávio, realmente, depois que diminuiu o glúten, aliás, o carboidrato simples, como um todo, as dores diminuíram 90%. Posso falar sobre isso, da Fátima? Pode. Que é muito interessante, Fátima. Obrigado, antes de mais nada, pelo seu depoimento espontâneo e verdadeiro, porque eu acho que nada é melhor do que isso para as pessoas que estão nos assistindo e que podem se beneficiar com essa informação. Mas o que acontece? Provavelmente, a Fátima deve ter algum grau de intolerância, sensibilidade ou alergia ao glúten. São todas as pessoas que vão apresentar isso? Provavelmente, não. Mas nós temos observado que essa é uma incidência que tem aumentado na população. Então, é importante, existem pessoas que podem consumir quantidades muito maiores de glúten do que as outras, porque, inclusive, a sensibilidade é individual. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, outras têm uma sensibilidade menor. Então, existem pessoas que vão comer um pãozinho e já vão ter algum sintoma. Outras pessoas vão comer uma pizza inteira e lá pela terceira ou quarta pizza vão começar a ter algum tipo de alteração. E outras, talvez, nunca manifestem, né, André? É fantástico isso. Isso que você disse é absolutamente decisivo, doutor Otávio, que vai haver variações. Por isso que isso é um tema polêmico, mas é polêmico e necessário abordar, porque, como eu falei lá no começo, existe um elo perdido. Tem uma sacada aí que talvez seja pessoal de cada um e que vale a pena ser abordado. Conta para nós aí, doutor Otávio. E eu falo mais uma questão que é o seguinte, nós, médicos ortopedistas, né, André? Talvez, se tiver algum colega médico ortopedista, eu até gostaria de saber, porque são nossos colegas, eu acho que faz parte do nosso trabalho ajudá-los nessa divulgação, ao levar essa informação para os pacientes deles também. Porque o que acontece? Nós temos uma amostra viciada. Porque geralmente as pessoas que procuram médico ortopedista é porque eles têm alterações e sintomas articulares. Então, veja bem, quando um paciente chega a sentar na nossa frente, na nossa cadeira, então essa pessoa provavelmente já está com algum sintoma. Nós não podemos extrapolar essa realidade nossa do consultório para a população geral. São realidades diferentes. Então, veja bem, não é falar que todo mundo tem que parar de consumir glúten. Não, não é isso. Mas aquelas pessoas que têm dores articulares crônicas e refratárias aos outros tratamentos, essas devem prestar atenção nessa informação. Porque pode ser o elo perdido delas. Olha que interessante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Inscreva-se agora no canal da artrose. E tem o nosso e-book, que você pode baixar aqui. Clica ali no link e receba o e-book. E toda segunda-feira, 19h15, você está convidado. Tem live 19h15 sobre artrose e sobre a saúde musculoesquelética. Te espero.